Boa noite, senhores, senhoras. Boa noite, senhores, senhoras. Terceiro capítulo, Mishnah 9. Nós vamos falar de um grande sábio chamado Rabi Haninah Ben-Dosá. Rabi Haninah Ben-Dosá era um grande, grande sábio. Ele viveu na época, um pouquinho antes da destruição do segundo Bet-Amigdash. Também contemporâneo Rabi Haninah Ben-Zakai. Morava no Tzafon, no Galil. Era um grande sábio. Não só Tzadik, sim, Mamash Hassid. E todo mundo se sustentava por Rabi Haninah Ben-Dosá. O Talmud traz muitas, muitas histórias desse grande sábio. Então, logicamente, por ser também grande sábio, consta aqui no Perquê Avot, onde ele nos traz aqui uma regra que é a base de tudo. Diz aqui o Rab o seguinte. Tudo que o temor divino se antecipa, ou seja, é prioridade para a pessoa, antes da sabedoria, rohmato, e podemos dizer que também é sabedoria divina, Torah, rohmato mitkayemet. A sabedoria divina, que seria a Torah, ela se conserva, ela fica dura, se mantém. Ou seja, para me manter, para me conservar a sabedoria divina que é a Torah, eu preciso ter temor iracheta escrito. O que é iracheta? Temor de, não de pecar, exatamente. Temor de pecar contra a Shem, mas é temor de pecar. Bekol Shekhochmatokod emedleiratjeto. Mas, se sua sabedoria, até mesmo o Torah, ela se antecipa, ela é prioridade, antes do cumprimento de temor divino, de temor do pecado, em rohmato mitkayemet. A sua sabedoria, o seu conhecimento, se ele não tem temor de pecar, não se sustenta. Então, outra vez, se o temor de pecar se antecipa, prevalece, e ele é prioridade antes da Torah, acima do conhecimento da Torah Kedoshah, a Torah Kedoshah, a sabedoria, se mantém. Agora, se ele antecipa só o conhecimento, a sabedoria da Torah, antes do temor de pecar, isso não dura. E nós vamos explicar porquê. Ele continua, todo aquele que seus atos são mais do que a sua sabedoria, do que a teoria, a sua sabedoria se mantém. Quer dizer, outra vez, nós queremos o quê? Prevalecer, conservar o que a gente sabe, a Torah Kedoshah. Então, primeiramente, ele trouxe, dizendo que você precisa ter temor de pecar, dois, você precisa fazer atos, muitos atos, que é continuação, para que prevaleça e continue essa sabedoria divina. Agora, mesmo ele tendo uma grande sabedoria, mas é maior do que o cumprimento que ele não cumpre, aí, o ele saber, a sua sabedoria, não dura. ou seja, síntese, dois pontos importantes para manter e conservar o que ele sabe da Torah Kedoshah, que é a rochmató. Seria, um, antecipar, ter temor de pecar, dois, agir, e por isso, alguns comentaristas falam que o temor de pecar significa as mitzvot lotasse, ou seja, aquelas que eu não posso transgredir, as ativas, que não pode. e o que ele falou que precisa ma'ase, precisa fazer mais do que estudar, é mitzvot ase, mitzvot ativas, precisa agir, precisa fazer, mais do que saber. E morave rabotai, é interessante, eu vou, até vocês me ajudarem aqui a desifrar aqui essa mishnah, que o Rav aqui toca alguns pontos muito, muito importantíssimo, se eu estou tendo na cidade um shiur de tolaim, tolaim é verificação de verduras e de vermes, não só verduras, o que for, então você tem que ver, não pode-se comer vermes, bichos e tal, e vamos fazer um exemplo, um shiur de tolaim, tudo bom, se alguém vai para esse shiur, para quê? Essa aula vai participar na verificação, das verduras, das frutas e tal. Para que a gente participa nesse shiur? Para quê? Para fazer em casa. Para fazer em casa, uma coisa óbvia, não é? Muito bom. Shiur de kashrut, para quê? Para por em prática. Para por em prática. Shiur de alaqot shabat, tzniut? Também. Musar? Também. Akol? Muito bom. Então, se nós vamos nesse shiur, é para quê? Para por em prática. Muito bom. Uma coisa que eu vi muito bonita, que Baruch Hashem, vocês estão concordando comigo, que tudo que nós vamos no shiur para por em prática, mas será que isso é automático ou precisa de um aditivo para onde eu for estudar tem que pôr em prática nós vamos entender aqui que a grandeza de pôr em prática ela é fundamental traz o Midrash provavelmente eu vou querer falar isso no segundo dia de Shavuot, de manhã eu estava olhando uma olhada aqui eu falei, combina com o que nós estamos falando agora tem aquele Midrash conhecido que quando Moshe Rabbeinu subiu trazer a Torá foi fácil para ele descer a Torá que a Shem quis entregar, foi fácil? não foi fácil, por quê? o que ele ia impedir? os anjos não queriam deixar de descer a Torá e aí a Shem, interessante, falou para Moshe por favor, Moshe eles não estão querendo deixar porque eles falaram assim 974 gerações antes de que se criar o mundo você criou a Torá você criou a Torá de repente você quer descer ela aqui para seres humanos aqui para o Lamaze a Shem falou para Moshe Moshe responda eu tenho medo diz Moshe a Shem falou para ele segura no meu trono e responde que ninguém vai te queimar queimar Shem o Moshe Rabbeinu falou está escrito eu sou Deus que tirei vocês do Egito vocês estiveram no Egito está escrito que tem Shabat vocês têm dia de semana Shabat está escrito que tem pai e mãe vocês têm pai e mãe? então começou a dizer Mitzvot e eles não sabiam o que responder então aí Moshe venceu e trouxe a Torá por ordem divina de Hashem aqui no mundo muito bom chegou aqui pergunta o Rahamin nós precisamos ensinar os anjos e não sabiam o argumento de Moshe Rabbeinu que ia deixar eles em shaquimati pergunta os anjos sabiam do argumento de Moshe então provavelmente se eles já sabiam o argumento aqui a discussão é um pouquinho mais profunda e qual é essa discussão? Morave Rabotai nós falamos Shabat à tarde vocês estavam Baruch Hashem todos, né? nós estudamos aqui no Shabat à tarde que porque é importantíssimo estudar nós falamos que o problema das Kelalot o problema das maldições que nós lemos na Perashah passada é porque começa com um problema se não se estuda o que acontece se não estuda? não cumpre o Rashid lá o comentarista Rashid traz sete problemas que começa por não estudo e eu vou citar para as senhoras que algumas não estavam algumas comendo estudar chelichitas não sei o que então vamos lá uma é o seguinte não não estuda não estuda não cumpre três não só que não cumpre goza de quem cumpre não basta que ele não cumpre ele goza de outros que cumprem quatro ele traz o Rashid que goza de de Rahamim falando que Rahamim de onde que eles tiraram isso inventaram não é de Hashem sei lá o que aí depois vem Rashid fala o quinto que não deixa fazer não que goza impede de fazer se eu não faço eu não quero que você também não faça sexto vem Rashid fala que tá bom Rahamim não sabem de nada mas o sexto é vocês inventam mitzvot vocês inventam mitzvot isso não é da Torá e o último Kofar Vaikar fica ateu não acredita nem mais em Hashem em Deus e nós falamos aqui uma coisa muito muito importante que imagine alguém que vai para Manhattan naqueles prédios de 100 andares e fale olha eu quero pular de lá de cima me jogar mas eu não quero pular de 100 andares quer dizer eu vou pular a partir do andar lá em cima mas eu não quero cair até lá embaixo eu quero brecar depois de 15 e 20 andares o que nós falamos para ele porque é impossível não existe porque é impossível você não é o dono da caída fala o Rav e o Hireuven a mesma coisa aqui uma pessoa quando não estuda é assustador que a Torá diz conforme o Rashi chega a ser Kofar Vaikar chega a ser ateu como eu falei começa a estudar não cumprindo vai indo não existe você dizer eu vou brecar aqui é uma caída Rabotai quando alguém cai ele não é dono da caída exatamente que nem se pular pular do prédio isso é um conceito importantíssimo a pessoa não tem domínio sobre si na hora que cai isso é fundamental saber porque isso a pessoa tem que saber eu não posso cair porque se eu cair eu não consigo me dominar que nem pular do prédio então Baruch Hashem vocês entenderam aqui que é importante estudar é importante ir no Shur para quê? para cumprir muito bom nós já falamos da importância de estudar do tempo aproveitar o tempo então se eu tenho que estudar eu tenho que cumprir voltando agora a discussão dos anjos com Moshe Rabenu eles sabiam o argumento de Moshe mas sabe qual era a discussão os anjos chegavam para Hashem e falaram Hashem na Torá tem dois pontos tem o ponto de estudar e tem o ponto de quê? de cumprir deixa a Torá para nós aqui ser estudada e dá manda lá embaixo para ser cumprida o que que Moshe respondeu para eles? meus senhores é importante estudar mas é importante também cumprir se só se estuda não se sustenta então não adianta deixar a Torá para vocês a Torá não é assim só estudo a Torá tem que ser dada aqui embaixo porque junto com o estudo tem que vir o que é o Mase o Ato entenderam? eu achei isso muito bonito quer dizer eles achavam que queriam deixar a Torá lá em cima vamos estudar se a gente pode estudar mas Moshe Rabenu falou tá bom vocês podem estudar mas vai ficar só no estudo a Torá não é só estudo a Torá precisa de estudo e precisa de cumpri-la isso vocês não conseguem eles não tinham o que fazer levantaram a mão eu acho isso um depósito onde for mas precisa de conservante porque eu posso ter a medida que for e se não tem conservante então não adianta vai estragar vou jogar no lixo seja as toneladas que eu tiver então a mesma coisa uma pessoa que estuda vai churim vai melhor de churim mas se não tem um conservante ele não vai manter o que ele estudou e o conservante é chamado temor de pecar irachamai o que que me faz cumprir é não só estudar é pôr em prática que eu estudo é o temor divino iracham porque eu tenho medo do que? que se eu não souber não vou saber cumprir eu posso ir no churim vai a gente falou Itolaim se eu vou ensina como verificar tal, tal, tal se eu não vou não vou saber como verificar aprendi foi no churim então o que que me faz agora verificar me impedir de comer direto a verdura tal, a fruta é porque acabei de ir no churim e vi que quem não verifica está apto a comer vermes e esse pecado explicar esse pecado são sete pecados e comer um verme é pior que comer hazir certo? sim muito bom então a pessoa fica assim tem shabat se eu não estudar não tem como saber cumprir shabat que além infelizmente a ignorância ela é muito grande ocorreu de uma mãe que veio chorar por um raf que o filho está fazendo chuva e ela fala agora ele não vai me dar beijos também veio criticar e aí ele explicou falou desculpa tem ignorância ele vai continuar beijando a senhora o que o leio não pode beijar é a tia a prima tudo bem ou as vizinhas não sei mas a mãe vai beijar tem que beijar a avó também o pai o avó também é ignorância muitas vezes shabat também por ignorância tudo não pode vem estudar saber o que sim pode que forma pode que forma não pode o que que faz eu saber o que pode e o que não pode e por em prática o conservante é chamado temor divino temor de não pecar entenderam é importante trabalhar isso aqui ou seja eu gosto de repetir o que fala o Orkotsa de Kim na na Gdamana na introdução ele diz o seguinte nós temos pérolas um colar de pérolas cada pérola ela é linda ou brilhante mas ela precisa de um fio para pôr o colar ou seja precisa das pérolas precisa do fio que é onde se alguém chega e corta esse fio o que acontece com as pérolas cai então a mesma coisa que irachamai o temor divino o temor de ultrapassar e pecar é chamado irachamai que tudo que você fazer são as pérolas tudo o que você estudar são as pérolas você vai estudar musar você vai até fazer qualquer mitzvah o perfeiçoamento falei certo? o aperfeiçoamento de cumprir a mitzvah vai depender do teu nível de temor divino de Hashem como eu faço a mitzvah? como eu faço? eu me cuido ou não me cuido? tudo isso aqui se eu não estudar não tem como cumprir tudo tem muitos detalhes se uma mulher ela é muito boa mas ela não sabe cachuto eu posso comer na casa dela? não só uma responde vocês vão comer? vai dar que não porque ela tem maldade e não tem tem musar sim ela abre mão de tudo mas isso ela é rota cachuto o que a gente tem que falar para ela? desculpa não posso comer ah mas eu sou tzadeket mas não posso comer então tem que estudar então tudo é assim mas para estudar e cumprir da melhor forma possível e conservar o que a pessoa estuda é chamado irachamayim é chamado temor divino é chamado temor de não querer ultrapassar por quê? quem é melhor? eu não gosto de fazer esse tipo de perguntas mas é só para ilustrar quem é melhor? aquele que sabe mais ou aquele que faz mais? o completo é saber mais e fazer mais mas entre os dois é por isso que eu não gosto de fazer essa fazer mais do que saber mais um Rav eu acho que o Rav você já trouxe isso como piada mas ele falou sabe o Rav Google você pode achar tudo o que você quiser todos os livros todo o Tanah tudo, tudo, tudo tem agora programas ou no Google você pode achar o que você quiser o que você não quer também Torá certo? agora quando passa um computador que tem todos esses programas de Torá eu tenho que levantar para ele? eu tenho que beijar o mouse? hã? por quê? se ele chorar ele tem toda a Torá dentro dele exatamente eu vou fazer a pergunta diferente até um pouquinho mais que do chá a pergunta isso bem é um grande sábio chamado Rav Sholmuzalman Ehrenreich Alava Shalom ele pergunta Mamá Shela Meotova esse Rav entre parênteses tinha um Rav também Gaon chamado Rav Haim Moiser Alava Shalom ele faleceu em 1940 ele tentou salvar em Vilna um monte de pessoas na Shoah que em Vilna no começo não foi conquistado então dava para trazer pessoas ele acabou falecendo em 1940 com 70 anos e ele pegou esse jovem que tinha 18 anos ele se chama Ehrenreich tinha 18 anos à época e levou ele para uma floresta e falando para ele vamos agora dar uma volta na floresta entendeu agora dar uma volta na floresta e falou para ele sabe essa árvore aqui essa aqui é veneno não come a folha dela essa aqui esse tipo de folha você pode comer essa aqui tem frutos se ensinando começou a mostrar para ele esse tipo de árvore esse tipo de folha ensinou as folhas que pode que não pode não entendeu nada esse grande sábio pensei que mandou ir na floresta e começou a falar de Torá Moiser não começava a ensinar as árvores no final ele percebeu que Baruch Hashem que o Rav ensinou as árvores porque uma como ele fugiu ele fugiu na floresta e ficou toda a Shoah na floresta escondida e se não soubesse o que comer e o que não comer ia morrer de fome e ele não sabia que o Rav era o HaKodesh quer dizer ele ensinou para ele que árvore e que não árvore e ele se salvou era um grande grande sábio então esse grande Rav ele pergunta também falamos isso no Shabbat da Tarde um pouquinho diferente mas a pergunta é simples o que o Tinoc a criança faz na barriga da mãe estuda a Torá não estuda a Torá só não estuda a Torá e sim estuda a Torá e sabe tudo Malach vem e ensina tudo então por que eu pergunto para os rapazes senhores por que que quando entra uma mulher grávida não levantamos se o Jorá ela está carregando uma criança um bebê que sabe toda a Torá deveria o que? se levantar pergunta boa não é? não é verdade? quer dizer a gente falou do computador mas vamos falar agora do Tinoc que estuda toda a Torá na barriga da mãe quando ela passa ela tem que levantar por que não levantamos? qual? o jovem não ensina e o jovem não cumpre um vamos falar assim ele não teve esforço para aprender e segundo não me caía não cumpre computador cumpre não cumpre só idiota não adianta é que nem o Malach que a gente falou para você ser um Tamit você precisa saber Torá é bom livro exatamente saber Torá e cumprir não quis falar assim porque a Torá só a gente precisa levantar mas quer dizer vocês estão vendo que tem a Malach o nível de uma pessoa se esforçar estudar e uma pessoa de cumprir porque um Tinoc não cumpre ele está mas ele não se esforça isso é muito importante saber ou seja Moravira Botai é muito importante como fala é muito importante a pessoa como se diz falar estudar e cumprir agora vamos já perguntar o que é melhor o que é pior uma pessoa ignorante quando ela não cumpre ou alguém que sabe e não cumpre quem é pior aquele que não sabe e não cumpre ou aquele que sabe e cumpre e não cumpre que sabe e não cumpre eu volto 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 aquele que é ignorante e não cumpre ou aquele que sabe e não cumpre quem é pior saber não cumprir eu vou lhe dizer uma coisa importante me acompanhe um raciocínio uma pessoa que não sabe ou não tem oportunidade de saber então se ensina tentar ensinar ele tentar ensinar vamos achar ele que nem um yele de uma criança pequena que vai no Betacneset ou que come se suja ou vai no Betacneset e começa a falar ele não sabe então tem que ensinar ele que não pode falar no Betacneset ou se ele come se suja é um tinó que é um yele mas o maior se vai no Betacneset você não sabe que não pode falar então aí você tem que falar para ele para um yele que não sabe falar ze yele ele fala no Betacneset está bom ze yele está bom depois você chega e fala não pode falar mas você entende ele não sabe a gravidade do Betacneset não sabe que não pode falar mas o maior ele sabe então você chega para ele e fala cheque infelizmente uma pessoa ignorante e aí a gente vai estar em uma conclusão que a gente fala ele balet chuvá realmente balet chuvá não deve se dizer para uma pessoa que nunca soube se ele nunca soube e aprendeu é melhor apelidá-lo tinokshenishvá é que nem uma criança na época da Rússia vocês lembram que era raptado de criança levava no exército depois de 40 anos voltava Gani Misken que como ele teve oportunidade não teve então ele fala que muitos de Amisrael hoje pela situação da história de Amisrael muitos muitas pessoas afastadas do povo e eu digo são consideradas tinokshenishvá uma criança que foi raptada e depois foi resgatada e não sabe então o que tem que ser feito ensinar onde nasceu que educação teve que escola estudou então a maioria não é para dizer que ele seja Baletxuvá é para dizer tinokshenishvá é uma criança que foi raptada então agora resgatamos ela vamos ensiná-la Baletxuvá é melhor dizer uma pessoa que sabia só que ele se revoltou ele se revoltou por algum motivo infelizmente muitas vezes se revolta porque ou não tem os conceitos claros as ideias corretas ou se decepcionou com alguém que cumpri o Torá e generalizou que também está errado certo então aí ele se revoltou tá bom então agora volta o que você sabe Baletxuvá é voltar retornar é o que ele sabia certo isso é importante mas aqui também você precisa o que estudar se você não tem irachamayim não dura não cumpre então Veura diz que que adianta você ter sabedoria e não ter temor divino para cumprir ou você não atuar fazer atos vai sumir essa sabedoria não dura não tem conservante ou seja a prática já falamos isso muitas vezes além da pessoa ela se conservar ela ensina os seus filhos como exemplo como tudo quer dizer não adianta falar para as pessoas só fazer se você não faz isso é muito muito importante eu vou me aproximar no fim aqui tem um conceito muito muito importante que se uma pessoa só estuda ela corre um grande perigo e não cumpre não tem temor divino vamos achar vamos explicar um conceito que nós sabemos todos que existe Yetzirara Yetzirato seria o instinto negativo o instinto positivo Yetzirara Yetzirara não coloca limitações todo o nosso trabalho físico gufani do guf do corpo Yetzirara só que Yetzirara é sem Givul sem limitações vem o Yetziratov coloca limitações até aqui come faz berahá come come kasher dorme dorme o que é necessário acorda na hora certa mas toda hora está essa quem puxa para cá puxa para cá e chamado livre-arbítrio ou seja eu preciso desse equilíbrio sempre para ter esse equilíbrio Yetzirara Yetziratov que me não facilita e sim é essencial ter livre-arbítrio porque se é fácil vai ter mais Yetziratov que Yetzirara então não tem livre-arbítrio você é mais sadique se vai ter mais Yetzirara que Yetziratov você é mais rachá não tem livre-arbítrio para que tenha livre-arbítrio eu preciso equilibrar Yetziratov com Yetzirara o que alimenta Yetziratov é a Torá que a pessoa estuda então eu me elevei e elevei a me chamar alma nós sabemos para ter equilíbrio então também tem que elevar o que? Yetzirara se não tira o livre-arbítrio estão me acompanhando? quando eu subo Yetziratov subo Yetzirara também por isso que falam quanto mais a pessoa de sadique ela é o Yetzirara dela é maior significa porque para manter o livre-arbítrio e a Gemara traz o Talmud traz uma ideia é uma uma história se eu não me engano era Baie um grande sábio que ele foi num hotel e ele ouviu um homem conversando com uma senhora amanhã a gente sai de madrugada e ele sabia que não eram casados então ele falou que vão pecar de madrugada no caminho tal eu vou atrás deles para evitar eles de pecarem aí foi na madrugada ele foi atrás deles amanheceu não fizeram nada o homem chegou para a mulher coltou coltou ele foi para a esquerda a Baie ficou super chateado eu que sou Talmud Chaham pensei uma coisa de pecar Shemishmor não iria pecar mas como ele passou isso pela cabeça aí Chahamim da Gemara explicaram não mais Tzadik mais Yetzirara qual a diferença do Tzadik e Rashah que o Tzadik domina ele que prevalece o Yetziratov o Rashah é fácil o Yetzirara consegue convencê-lo então vamos voltar se eu alimento no meu estudo ditoral Yetziratov tem que subir Yetzirara só concluir só concluir para manter o livre-arbitro agora se eu não tenho Rashah se eu não tenho temor divino e temor de não pecar que vai acontecer quem me segura se Yetzirara quem me segura e daí alimentei só estudando o Yetzirara cresce e que me segura de mim atrás do Yetzirara se eu não tenho irachamai temor divino não tem que me breque me entenderam quer dizer é fundamental não adianta você dizer só estuda Torá e não cumpre o Bartenura aqui o Rau Bartenura atrás é uma coisa impressionante às vezes muito que estudam e não cumprem é pior por quê? porque a não cumprir ele vai sentir uma mágoa porque ele sabe o que é Met então essa mágoa vai trazer revolta e vai odiar a Torá então infelizmente era melhor ele ter estudado se vocês param para pensar os maiores problemas que nós eudim em nossa história de Yadut tivemos problemas que pessoas fizeram problemas para nós infelizmente só aqueles eudim estudaram Torá como começou o reformismo como começou várias muitos pegam toda a história eram em Torá eram Bachurim Mishivá eram sei lá o quê e de repente pior por isso que o Chachamin fala isso é proibido ensinar Torá para uma pessoa que não é correta é proibido por quê? porque vai deturpar e deturpação da Torá é a pior coisa que existe esse é o nosso problema que a Mishivá passou há muitos anos ou seja para concluir só agora lembrei que a Gemara traz também importante por que você estudar e cumprir a Torá além de manter toda a Torá que nós temos e nunca ir a ser um coferlo além de um ateu a Gemara diz o seguinte quem estuda a Torá é como se fosse ramas anafim galhos galhos e quem cumpre a Torá é como se fosse as raízes se você cumpre mais do que estuda você está tendo que muitas raízes e se você faz o inverso estuda muito e não cumpre muito está tendo o inverso tem muitos galhos e poucas raízes quando vem um vento forte leva quem aquele que tem poucas raízes e muitos galhos quem que prevalece aquele que cumpre muito que tem muitas raízes não estudou tanto como cumpri mas não importa tem poucos galhos mas o que Hazak é a raiz possa acontecer turbulências na vida da pessoa na história de Amistrael vai prevalecer aqueles que tem muitas raízes então tem que cumprir mais Torá não adianta ir só no Shihurá porque eu gosto assim eu gosto de saber ideias me preenche me faz bem tá você precisa cumprir amanhã tchau se você não cumpre não tem temor divino para te fazer cumprir tchau por isso que muitos é difícil como o Jamin é pior um Hatzihaham é pior uma metade de Hacham é pior que um ignorante que a Mares porque a Mares sabe que não sabe e esse acha que sabe é a pior coisa que existe como vocês conseguem convencer alguém que acha que sabe eu sei tudo meu pai era assim meu avô era assim vai convencer a gente sempre fez assim então vamos ensinar não tem melhorar tem que estudar Ish o que é Ish? homem não é? Ish o homem foi feito o Adama ele foi feito do que? terra mas Ish ele foi feito Aleph Eretz Adama Yud Yam Shin Shamaim Boreolam Boreolam pegou a terra com água fez um bolo de barro e injetou do Shamaim a nexamar a alma e aí ficou o Ish então Aleph Adama e Eretz se dizia a terra Yam Mar e Shin Shamaim diz o Midrash que na hora da criação esses três a terra o Yam e o Shamaim começaram a se expandir até que vem o Shamaim e falou dai parem Shamaim Shamaim dai daí que vem o nome Shakai chega até a criação expandir tudo o Yam queria se expandir tudo o Shamaim queria se expandir chega até aqui vem o homem e pode dizer é a minha natureza eu quero mais eu sempre quero mais se eu dou 100 o que o homem quer? 200 se eu dou um carro quanto vocês querem? dois carros eu tenho duas casas alguém chegar para mim e falar vou te dar mais uma terceira eu vou falar não, não quero o que eu vou falar? me dá mais uma e aí ele vai falar mas é a minha natureza é a minha natureza fui criado de Adama Yam e Shamaim tudo se expande sim, mas não esquece que Borelá falou o que para ele? dai esse dai é o temor divino se uma pessoa não tem temor divino não tem break o que adianta comprar um Mercedes ou um MW que vai a 300 km por hora sem break alguém vai subir andar nesse carro então a mesma coisa não adianta estudar Torá estamos falando se não tem e não saber cumprir não vai saber dai se nós estamos estudando o nosso se é esse outro que vocês vão de de leis do que for tentar cumprir o máximo que dá e isso funciona quando uma pessoa trabalha no seu temor divino compreenderam? vamos lá vamos receber a Torá em Shavuot dizer a Kadosh Baruch Hu Boreolam obrigado por essa Torá Divina que você nos deu que nós fazemos nos merecer e se fazer merecer é estudar a Torá e cumprir boa noite boa noite não 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 não